Saudações, tricolores! Vamos falar sobre essa notícia envolvendo o atleta Matheus Martins, atacante do Fluminense, que subiu essa temporada para os profissionais e com a difícil missão de ganhar a vaga deixada por Luiz Henrique em um primeiro momento. O Matheus Martins até que nos ajudou e ajudou bastante logo no começo da sua trajetória no elenco principal do Fluminense, mas depois foi começando a oscilar, oscilar bastante e acabou perdendo espaço no time principal do nosso tricolor, que hoje conta com o Iago Felipe como titular na vaga deixada por Matheus Martins. Jogador totalmente diferente de outra função, mas tudo indica que a novela envolvendo Fluminense, Matheus Martins e o Dinesi da Itália está próximo de chegar ao fim porque temos informações importantes sobre o possível desfecho desse destino do Matheus Martins para a próxima temporada. Então, seja muito bem-vindo! Esse aqui é o canal Quintal Tricolor. Estou aqui trazendo para vocês notícias diárias sobre o nosso Fluminense, sempre com informações apuradas para deixar você muito bem informado sobre o nosso tricolor. Caso ainda não seja inscrito aqui do Quintal Tricolor, deixe a sua inscrição aí com a gente, tenho certeza que você não vai se arrepender e além disso, é de graça, não custa nada. Se inscreve aí, dá essa força aqui para a gente do Quintal Tricolor e não esquece também de estar curtindo, assistindo o nosso vídeo até o final para saber tudo sobre o Matheus Martins e, claro, deixe aquele comentário que é muito importante para a gente ficar sabendo sobre o que vocês estão achando das notícias sobre o nosso canal e, claro, qual a expectativa de vocês para o nosso Fluminense. Então, a notícia envolvendo Matheus Martins, Fluminense e Udinese é de que a Udinese da Itália recebeu aquela contraproposta do Fluminense de 9 milhões de euros por 85% do passe do Matheus Martins e a Udinese, ao que tudo indica, informação essa que quem trouxe foi o jornalista Vitor Lessa lá da Rádio Globo, fez uma proposta de 8 milhões de euros por 90% do passe do atleta. Esses 8 milhões seriam 6 fixados, o Fluminense entregou o jogador, chegam esses 6 milhões de euros e 2 milhões de euros seriam por metas obtidas pelo Matheus Martins lá no clube italiano. Porém, a gente ainda tem que ter alguma cautela para poder estar cravando que o Matheus Martins vai jogar no clube italiano, porque surgiu também agora, no início da noite, a informação de que o Krasnodar da Rússia tem o interesse na contratação do jogador e estaria, inclusive, disposto a pagar algo entre 9 e 10 milhões de euros pelo passe do atleta. A proposta do Krasnodar nesses valores é por 100% do passe do atleta, diferente dos 8 milhões de euros que a Udinese da Itália está oferecendo por apenas 90%. Por apenas ficar parecendo que é pouco, mas é muita coisa. 90% do passe do Matheus Martins, a gente teria que torcer para quando ele chegasse na Udinese jogar muito futebol para esses 10% que ficam com o Fluminense se pagarem, porque caso ele vá para lá e não consiga desempenhar um bom papel, vai ficar essa lacuna aí para a gente saber se a negociação seria boa ou ruim, mas até o presente momento ninguém confirma, ninguém diz que o Fluminense vai aceitar uma proposta ou outra em relação ao Matheus Martins, mas sabemos que o Fluminense já colocou na mesa as cartas e nas cartas estavam dizendo que o Fluminense quer 9 milhões de euros pelo jogador que vem da nossa base, vem de Xerém e não à toa é um dos ativos do Fluminense, fez um bom início de temporada nos profissionais, mas veio perdendo espaço. Então vamos aguardar cenas do próximo episódio e qualquer novidade você já sabe onde encontrar, é aqui no Quintal Tricolor que você fica sabendo de tudo sobre o nosso Fluminense. Muito obrigado por todo mundo que ficou assistindo o nosso vídeo aqui até o final para saber sobre Matheus Martins. Não esquece de estar curtindo, comentando, compartilhando e o melhor de tudo, caso não seja inscrito, se inscreve aqui no Quintal Tricolor, dá essa força aqui para a gente meu cumpade. Saudações tricolores e o céu é o limite para o Fluminense. Tamo junto!